E aí, vamos dar uma animada nesse botão favoritar? Primeiro vamos dar uma olhada como é que funciona a animação. Ele tem um estado de hover, quando a gente encosta nele, chega perto dele e dá uma baixadinha, né? E percebe que quando eu clicar, ele vai dar uma baixadinha, como se desse um impulso, vai trocar de cor, vai pular e vai voltar para o mesmo lugar. Viu só? Agora eu quero que você repare na sombra. A sombra também faz o movimento. Entendido isso, agora a gente vai para o desenvolvimento. Aqui é como a gente fez aquela animação ali. Então aqui tem um estado de hover. Ele só vai um pouquinho para baixo e depois tem a animação quando você clica e fica vermelho, né? Quando você favorita. Então ele dá mais uma baixadinha. Aqui ele está no alto, pulou. A sombra dá uma mexidinha, ela estava aqui no canto, bem para o lado. E aqui ela volta para o mesmo estado que estava aqui, só que com a cor vermelha. Então beleza, vamos fazer essa animação novamente. Escolha um coração que você quiser. E a gente vai fazer a sombra dele agora. A tecla O faz as elipses, o atalho para a elipse. Vamos fazer mais ou menos esse tamanho. Vou dar um zoom para ficar melhor para vocês avaliarem. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou colocar para baixo. E vou dar uma escurecida nessa cor aqui. Se você clicar aí, ele fica um conta-gotas. Pega a cor. Vou dar uma escurecida aqui. Acho que assim está bom. Acho que ele ficou muito grande aqui para a primeira posição. Talvez eu vou reduzir um pouquinho aqui. Beleza. Só precisamos desses dois elementos. Agora a gente vai unir os dois. E não. Só selecionar os dois. Ctrl Alt K. Para criar um componente. Você sabe que ele virou um componente quando ele fica roxo assim. Ele até apareceu aqui já na lateral. Agora a gente está habilitado para fazer as variantes. Então a gente clica mais uma vez. Pronto. Clicou na nossa próxima variante. Então a gente vai fazer o estado de hover dele. Que ele dá uma baixadinha. Então aqui nós estamos com os dois selecionados. Então dou um clique até selecionar só o coração. E eu vou dar uma baixadinha pouco assim. Dois pixels mais ou menos. Beleza. Esse é o estado de hover. Para a gente entender passo a passo. A gente já vai fazer o protótipo dessa animação aqui. Então eu fui em protótipo. Lembrando que você tem que... No momento atual você tem que ter o Interactive Component Beta ativado. Você tem que solicitar para eles. Então qualquer coisa se você tem dúvida. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz sobre isso. Beleza. Então. O Interactive Beta ativado. Você clica no primeiro. Puxa a flechinha que vai lá para o segundo. O que a gente quer que ele faz? No clique. Não vai ser no clique, né? Vou aproximar um pouco mais. Não vai ser no clique. Vai ser no... While Hovering. E... Certifique que esteja no Smart Animate aqui. Provavelmente o seu não vai estar. O meu já estava porque eu já tinha mexido. É... Aqui também o teu não... O seu não vai... O seu provavelmente vai estar em 300. Eu deixei 150. Mas isso você pode ir ajustando. 150 eu vi que ficou legal. Beleza. Por enquanto é isso. Encostou aqui. E ele dá essa reduzidinha. Vamos ver se funcionou. Eu vou... Arrastar o nosso coração que a gente fez agora para esse lado aqui. Vou até deletar esse aqui para não confundir. Deixa aqui no meio. Vamos lá na nossa simulação. Ó... Funcionou. Ele está... Dando uma abaixadinha. Agora a gente vai fazer... Todo o movimento aqui. Que é quando você... Curte... Ou favorita... O coração ali. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Aqui ele deu uma abaixadinha. Quando a gente clica. Ele vai dar... Como se ele pegasse o impulso. Sabe? Quando você vai pular e se abaixa. Ou quando um gato e um cachorro vão pular e ele se abaixa. O coração faz a mesma coisa. Sabia? Então... Vamos fazer... Aqui com ele. A gente vai baixar um pouquinho mais do que ele está aqui. E vamos trocar para a cor vermelha. Vou dar um zoom aqui. Para ficar mais fácil de ver. Mantenho... Essa parte selecionada. Eu vou voltar para o... Não, vou deixar... Não, vou voltar para o design mesmo. Mantenha essa parte selecionada. Que é os dois elementos juntos, né? E clique em mais. Ele vai copiar sempre a que está selecionada. No caso a gente quer copiar essa. Copiamos. Certifique-se de clicar só no coração. Olha, eu sei que está clicado porque ele está selecionado. Vou baixar mais uns dois pixels aqui. Beleza. A gente vai trocar de cor. Colocar um vermelho aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer ele... Pegou o impulso, agora ele vai soltar. Então, mantém selecionado. Opa, aqui... Percebe que aqui ele está selecionado só o coração? Então, ele nem deixou ativado o maisinho aqui, né? Então, tem que voltar aqui. Clicou. Agora ele me dá a opção dos mais. Clico de novo. E agora a gente seleciona só o coração. Vou dar uma esticada nele. E eu vou jogar ele um pouquinho para cima, para ele dar o salto, né? Acho que aqui está bom. Qualquer coisa a gente pode regular depois. E a sombra... Como ele estava aqui embaixo, a sombra estava aqui, né? Agora que ele saltou, imagine que a luz estivesse aqui do lado esquerdo, vindo para cá. Então, quando ele salta, essa sombra, ela meio que movimenta. Ela vem para o lado direito. Eu acho que assim está bom. Talvez eu aumente um pouquinho a largura. Só um pouquinho, só para ficar mais interessante. Beleza, ele saltou. Agora ele saltou e ele vai voltar para o lugar onde ele estava. Eu poderia copiar daqui e fazer isso, mas... Como eu disse antes... Se você manter selecionado o quadrado, aquele quadrado que a gente criou, as duas seleções e clicar em mais, ele vai copiar o que tiver selecionado. Então, se eu clicar em mais, ele copiou o de lá de cima. Só que agora a gente quer que ele fique vermelho. Ele vai pular e vai ficar no lugar vermelho, né? Então, está favoritado. Vermelho. Fechou. Beleza. Então, eu hover, clicou, pegou o impulso, pulou, voltou para o lugar. E depois ele vai voltar, se você clicar ou decidir desfavoritar, ele vai voltar para o cinza, né? Agora a gente volta para o protótipo. Perceba que está vindo essa flecha de cá, porque a gente copiou esse coração aqui. E ele também acabou copiando a interação, né? Então, por isso que ele está linkado para lá. Só a gente tirar daqui. Beleza. Agora vamos continuar a nossa interação. A gente, daqui e daqui, ele fazia o hover. E nesse momento aqui que vai estar disponível para clicar, né? Então, ele clica e vem para cá. Cuide para sempre linkar o quadrado que está os dois elementos. Não só no coração, não só na sombra. Senão, não vai dar certo. Você sabe que colocou certo quando ele fica habilitado Change To. Se não, do contrário, ele nem aparece isso aqui, se você clicou errado. Então, fique ligado nisso. Agora. Aqui. Vai ser no clique, né? Então, está certo. Certifique-se da Smart Animate. Vou colocar Easy Out. Que eu quero que ele reduza a velocidade quando ele encolher, né? E vou deixar 150. Beleza. Clicou, veio para cá. Daqui para cá, a interação vai acontecer sozinha. Então, o que a gente vai fazer? Link open para cá. Cuide para selecionar todos. Está o Change To ativado, então funcionou. Em vez de ser on-click, agora vai ser After Delay. E a gente vai deixar menos delay que puder. Então, vou colocar 1. Ou seja, clicou aqui, ele se abaixou e já troca para cá. Deixar a mesma velocidade. Easy Out também. Smart. Repetir a mesma coisa com esse aqui. Clica aqui. E... Vem para cá. Em vez de on-click, After Delay. Reduz a velocidade para 1. E daqui da animação, deixa 150 mesmo. Beleza. Agora ele está aqui. Aqui ele vai parar. Porque aqui é quando você favoritou. Então, ele fica parado. Agora, a gente só precisa fazer uma interação quando alguém clicar e quiser desfavoritar. Que vai ser o que? Clica para cá. E volta. Para o início. Então, agora sim. Vai ser on-click. E o resto para deixar do jeito que está. Vamos ver se deu certo. Ó, tinha o nosso hover. Clicou. Perfeito. Viu só? Bem mais interessante dessa forma. A sombra está um pouquinho estranha. Acho que dá para regular um pouquinho mais. Mas você entendeu como é que funciona, né? Espero que você tenha entendido todas as mensagens subliminares desse vídeo aqui. E clicou nos botões aí de baixo. Uma última dica que eu queria dar é nesse coração aqui que salta. Eu aumentei o tamanho dele. Isso dá mais um efeito na animação, né? E pronto. Agora você consegue fazer um coração animado batendo. Valeu!